O movimento de veículos em Maceió voltou a ficar mais intenso essa semana. A SMTT prometeu mudanças em janeiro em algumas vias para melhorar o trânsito na capital. O repórter Tiago Correia está ao vivo na avenida Fernandes Lima e tem outras informações. Perdão. Felipe Farias, boa tarde. Essas mudanças na Fernandes Lima, uma faixa exclusiva para ônibus, ela vai ser feita a partir de quando? Na prática. Boa tarde, Michele. Pois é, na prática se tem por aqui agora a sinalização horizontal, a pintura dessa faixa exclusiva, que na denominação usada pela SMTT é uma faixa seletiva para os ônibus aqui na Fernandes Lima. A gente está num ponto aqui, pouco depois do primeiro retorno, na pista sentido farol centro, onde a gente pode perceber aqui qual que vai ser essa faixa, que é justamente essa daqui mais próxima à calçada. E onde dá para ver também, Michele, um possível problema, um possível transtorno, que motoristas de carros e ônibus podem vir a enfrentar aí com essa nova, com essa mudança aqui. Que é o seguinte, olha só. Neste ponto aqui, a faixa termina. A faixa vai se afunilando até acabar. E automaticamente a faixa de ônibus, a faixa seletiva, passa a ser a outra, que está ali embaixo do carro, está a sinalização. Aí vamos ver como é que vai ficar essa convivência, porque quando chegar a esse ponto aqui, os ônibus vão ter que passar automaticamente para aquela outra de lá. Uma outra questão que foi citada por alguns condutores é isso aqui. As faixas foram pintadas, a sinalização foi feita, mas sem a letra em perspectiva. Ou seja, que é aquela letra mais alongada. Para o motorista que vem, vem a uma distância, vem a uma certa velocidade, possa ver que ali é a faixa de ônibus. Foi pintada na perspectiva convencional, no tamanho da letra convencional. E muita gente está identificando como apenas uma faixa, uma faixa branca. Não dá, às vezes, para ler exatamente essa faixa de ônibus. Isso tudo deve para a tentativa de reduzir um problema que já está, muita gente já está vendo aqui na Fernandes Lima, que a gente pode chamar de paulistanização do trânsito de Maceió. Ou seja, adquirindo contornos da capital paulista. Claro que não é naquela proporção, mas muita gente já está sentindo alguns transtornos disso. Aqui conosco, o superintendente da SMTT de Maceió. Coronel, boa tarde. Essa faixa, como é que vai ser o funcionamento dela? E, respondendo a pergunta da Michelle, a partir de quando vai ser efetivamente plantada? Em janeiro, nós gravamos a entrevista aqui nesse mesmo ponto e falamos que a partir de fevereiro a seletiva estaria instalada e provavelmente já funcionando. Essas duas situações que você colocou agora, da perspectiva da letra, isso vai ser resolvido através da sinalização vertical. A seletiva, essa sinalização compõe-se de duas partes. A horizontal, que foi praticamente concluída, depende de algumas adequações geométricas, conforme você falou. E tem a sinalização vertical, que vai dar a visibilidade para o cidadão que estiver dirigindo. Vai ter também um período de explicativo, informativo, educativo, para que o cidadão entenda como a faixa seletiva funciona. Na prática, os ônibus vão ganhar mais uma faixa, mas os carros vão perder uma? É, num primeiro momento a gente entende assim. Mas você vai evitar aquela situação do veículo coletivo disputar as três faixas de rolamento. Isso também dificulta e acaba acarretando o acidente. Ele vai ter que trafegar na faixa da direita e vai ter um tempo menor de viagem, de um ponto A para um ponto B. Superintendente, muito obrigado pela entrevista. Segundo dados do Detran, a frota de Maceió hoje está em 182.500 veículos e na última década aumentou 142%. Michele?